Oi gente, aqui é a Bebe, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e bom galera, é o seguinte, eu estou aqui no Hypixel pra gravar vocês mais um Beauty Battles E o Beauty Battles que vocês pedem bastante não tem como parar de trazer simplesmente, né? Então eu vou entrar em uma partida e eu já vou Beleza galera, entrei em uma partida e o tema é relógio cara, relógio Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa E essas travadas que estão dando galera, é no Minecraft que continua bugado cara, olha a minha skin A minha skin aqui parece normal, né? Só que pros outros, tipo, eu vejo os outros com uma skin muito zoada, que não é Steve, não é nada É uma skin zoadona, tá ligado? Deixa eu abaixar os chunks aqui Já tá em 4, tá ligado? Eita, como assim? Como assim meu amigo? Beleza, deu uma baixada aqui, vamos ver se melhora esse lag que não é do meu PC, tá bom? É um Minecraft que tá muito bugado, bugadão, bugadão, bugadão Vamos lá, ok? Vamos subir aqui Vamos tentar fazer um relógio redondo Eu vou tentar, né? Porque vocês sabem que as minhas habilidades não são muito legais Em relação a fazer itens, né? Fazer coisas legais Bom, eu não sei o que eu tô fazendo, literalmente eu não faço ideia do que eu estou fazendo nesse momento Mas, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa legal Ok? Tentar fazer igual embaixo, né? Aqui, sobe mais um E aí, a gente faz assim Olha que legal que a gente tá ficando aqui Agora a gente sobe mais um aqui E fechou Fechou, é assim mesmo, né? Isso aqui tá parecendo o símbolo da parafernália, cara Tá parecendo o símbolo da parafernália Ok? Vamos ver se... A gente não pode puxar tanto, porque senão não fica... Não fica muito legal, não fica muito legal não Mas, beleza Aqui, ó, a gente tem que fazer assim, ó Aqui Acho que assim fica... Não ficou legal, cara Não ficou legal Acho que assim ficou legal Talvez não Não ficou legal, não ficou legal também Aqui vamos subir mais um, então Deixa eu ver se ficou legal Calma, a gente tem que tirar isso aqui Não, 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 não Não ficou legal Cara, que risada foi essa? Pelo amor de Deus Cara, tudo bem Vamos fingir que o bagulho é assim mesmo, né? Vamos fingir que assim tá legal Ok Vamos fazer assim, então, ó Pronto, a gente tira essas coisas aqui E fecha aqui, mais ou menos, ó Pode ser? Pode, 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 pode Ok Tem que descer dois primeiro, né? Tem que descer dois E aí depois a gente faz dois assim Ok Tranquilão Tranquilão E agora a gente desce com tudo aqui, né, velho? A gente desce com tudo aqui Opa Tranquilis Tranquilis Ok Agora a gente tem que fechar mais Mais pra dentro aqui, ó Mais pra dentro Assim Fechou Fechou E agora a gente desce mais assim E eu acho que está pronto O nosso relógio Óbvio, né? A parte de fora, né? Mas não tá muito bagulho, muito legal Mas tudo bem Vamos fingir que tá Vamos lá Vamos fazer, então, o meu relógio preto Vamos fazer um relógio preto Pode ser? Pode Que eu decido as coisas aqui, mocinho Vamos lá Ok Ok Vamos subir aqui Tranquilo Tá legal Tá legal Tá legal Tá legal Não vou falar que tá chato Porque tá legal, cara Tá bom Tá bom esse relógio Vai falar que tá ruim Tá muito legal Eu curti do meu relógio, cara Eu achei que ficou bem interessante Tá um pouquinho lagado Mas fazer o quê? Vamos Vamos lá Assim, eu achei que ficou legal O meu relógio, cara Ficou bonitinho Ficou bonitinho Agora a gente só tem que dar Os últimos detalhes E fechar a parte De dentro do relógio Eu acho que eu vou ter que fazer Do outro lado também Porque senão A gente vai meio que fazer Um relógio de um lado só E, sei lá Eu Aí vai ficar aberto Desse lado aqui Fechado todo Vocês vão entender O que eu tô falando, cara Vamos lá Falta um minuto, cara Eu não sei se eu vou conseguir Terminar isso aqui, não A parte de trás ficou legal Quer dizer A parte da frente Por enquanto tá legal, cara A gente só tem que ver Como que a gente ia fazer Os números, né Se a gente ia fazer Os números, né Porque eu não sei se vai dar tempo Se vai dar tempo Fazer o número, ok Tranquilo Um minuto só Um minuto só É pouco tempo, cara É pouco tempo Mas tudo bem Vamos ver se eu consigo fazer O meio do relógio É aqui Não É aqui Pera, eu acho que Eu tô fazendo Ok 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 Aqui É aqui Certo? Correto Tá lindo isso aqui, cara Vamos fazer, então Um relógio Com um ponteiro vermelho Pode ser? Pode Ok E o outro apontando pra cá Lindo, cara Lindo Tá muito legal isso aqui, cara Muito legal, tá Vamos fechar aqui atrás Fechar aqui atrás Tranquilão Fechar aqui atrás E vou fazer os números Ver se eu consigo fazer os números Não, não vou conseguir fazer os números, cara Não vou conseguir fazer os números É, não vou conseguir Mas ficou legal, cara Vai falar que ficou ruim? Não ficou ruim, né? Ficou legal Ficou legal Tranquilão Ficou show, mano Vai falar que não ficou legal Ficou show Ficou show Ok Só que um tinha que ser menor, né? Um ponteiro tinha que ser maior E o outro menor Mas tudo bem, cara Vamos ver como ficou os outros Isso não é um relógio Isso não Não ficou legal, cara Não ficou legal porque Não ficou legal Quer dizer, ficou legal, vai Que eles colocou um trequinho Ó, esse aqui ficou fera Fera Legendary Legend boa Legendary Isso mesmo Ah, cara Ficou legal Vai falar que não ficou Ficou legal Isso mesmo, galera Pode dar um verdinho aí Que eu gosto Muito bem Muito bem Esse aqui ficou 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 mais zobedos, né? Ficou mais zobedos Mas ficou redondinho Cara Ficou redondinho Então vou dar um ok Ficou legal Tá Isso daqui, cara Não ficou nada legal Desculpa, amigo Mas não ficou muito legal Isso aqui não, cara Ficou meio Pupizão Ficou meio Pupizão Um super Pupizão Vamos lá Ó, esse relógio aqui Ficou interessante, cara Só que, ó Não terminou aqui Então perdeu o ponto Que sacanagem, cara Perdeu o ponto Perdeu o ponto Perdeu o ponto Vamos lá Não vamos olhar Não vamos olhar Vamos ficar assim, ó Vamos dar um super Pupizão Que não pode fazer Essas coisas Vamos lá Esse relógio Ficou muito simples, cara Ficou muito simples Esse relógio Sério Vou dar um Pupi Porque a ideia Foi legal Tá? Mas ficou muito simples, cara Ficou muito simples Eu acho que era pra ser Do outro lado Esse relógio, né? É Isso aqui não parece um relógio Eu sinto lhe dizer Mas isso não é um relógio, cara Isso aqui é tudo Menos um relógio Nem ponteiro tem O ponteiro é feito de gelo Esse aqui ficou legal Com os detalhes Show de bola Só que eu não sei Porque ele fez Assim O ponteiro Não deixou o ponteiro Muito legal, não Ah, eu devia ter dado um ok Putz, foi sem querer Desculpa Esse relógio ficou muito simples, cara Ficou muito simples Porque não ficou em alto relevo Ficou Ficou um super pupi Vou dar logo um super pupi Porque não ficou legal, entendeu? Deixa Eita Eita O som tá alto, hein, cara O som está mais alto Que a minha cara, velho Deixa eu ver qual que ganhou Deixa eu ver qual que ganhou Ah, esse aqui ficou simples, cara O meu ficou muito mais legal Eu fiquei Nossa, eu nem entrei pro bagulho Ah O meu ficou legal Para com isso, galera O meu ficou O meu ficou super legal Ficou 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 interessante, cara Ficou interessante Então vamos pra próxima Vamos ver se eu consigo ganhar Beleza Entrei numa partida E o mapa O mapa não, né O tema é turtle Tartaruga, galera Vocês sabem falar uma tartaruga Porque eu não sei fazer uma tartaruga, cara Eu vou pegar Essas coisas aqui Talvez eu consiga fazer uma coisa Show de bola, né Show de bola Essa Isso aqui Pro casco ficou legal Só que A gente tem que fazer o corpo Da tartaruga primeiro, né Pra quem não sabe O corpo da tartaruga É marrom Eu acho Eu acho que Não, 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 não Não Tô falando caquinha Calma Um corpo de uma tartaruga Não sei o que cor que é Não sei que cor que é Um corpo de uma tartaruga Mas Vamos ver se vai ficar legal isso aqui Isso aqui ficou simples, cara Ficou muito simples Não quero uma tartaruga simples Tá bom Ok Vamos fazer o seguinte Isso aqui eu vou fazer o casco Mas depois eu mudo a cor, tá ligado Só pra ter uma noção Do tamanho E de como vai ficar isso aqui, cara Vamos lá Essa tartaruga ficou simples Ficou bem simples Mas Vamos só pra ter uma ideia De como a gente pode fazer uma tartaruga, né Vamos lá É... Isso aqui ficou bem bosta, né Ficou bem bosta Mas tudo bem Vamos lá Ok Não, é aqui de baixo que pega, né Aqui Acho que Acho que é assim, cara Acho que é assim Mas vamos lá Vamos Vamos aqui Tranquiles Ok Eu acho que Não ficou tão Né Não ficou tão ruim, né galera Se vocês não sabem Tartaruga tem rabo, cara É verdade Tartaruga tem rabo Se você não sabia disso Estou agora te contando Vamos lá Eu não sei se isso aqui Tá ficando legal Mas eu tô tentando Deixar ele legal, tá bom Vamos lá Isso aqui é a pata da tartaruga Essa tartaruga tá meio ruim, né velho Tá meio cocôzenta aqui Tudo bem Vamos 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 tentar deixar no jeito mais Mais da hora de uma tartaruga, né cara Vamos lá Ah, não tá Não tá ficando tão ruim Tá legal até, cara Vamos lá Eu deixo Aqui Ok E aqui Também Não, cara Não ficou tão ruim assim Se ficou ruim Desculpa, né Mas Fazer o que? A vida chega de tartarugas Vamos colocar um Cara, eu vou fazer um bagulho muito legal Fazer um bagulho muito legal Fazer tipo um laguinho aqui Porque pra quem não sabe Tartarugas Vivem em laguinhos também, cara Tartarugas vivem em laguinhos E vai ficar muito legal E vai ficar muito legal se eu fizer um laguinho aqui Vai ficar tipo Um habitat De uma tartaruga, cara Ok Ok Eu acho que ficou super legal Isso aqui Acho que ficou super legal Esse laguinho Vamos ver se a gente consegue abrir mais Beleza Ficou legal Agora só vamos colocar água E depois a gente tem que terminar a tartaruga, né A gente tem que terminar a turtle A turtle Que foi o apelido carinhoso que eu acabei de dar pra ela Vamos lá Aqui Ok Vamos fazer outro laguinho aqui Mas dessa vez menorzinho Só pra gente não perder muito tempo, né, cara Ok Ok Eu acho que ficou legal Esse laguinho aqui Ficou super legal Ficou gente boa Ai, caraca Fiz caquinha já Vamos aproveitar essa caquinha E já vamos deixar assim mesmo, cara Que não ficou ruim Ficou legal Ficou legal essa minha caquinha Que eu acabei de fazer Ok Ficou legal, cara Não ficou chato, não Ficou legal Ficou interessante Vamos ver se tem outro Outro Não tem outro Outro tom de verde Mas eu vou fazer a cabeça da tartaruga Que é a parte mais complicadinha, cara A parte mais complicadinha Porque tem que manjar das tartarugas Manjar das tartarugas Cara, eu acho que tá ficando super interessante Essa tartaruga aqui, velho Se vocês disserem que fica ruim Eu vou dar um tapinha em vocês Um tapa Que vai dar um pouquinho Imagina, tá ligado Vamos lá Deixa eu fazer o rosto da tartaruga Essa vai ser a boca da tartaruga Pequenininha Porque tartaruga não tem boca Tem um bagulhinho Ah, cara Minha tartaruga não ficou tão legal Seu rosto não Não sei se ficou bom esse rosto Mas eu vou dar uns detalhes Com a lã branca também Porque eu sou uma ótima estilista De tartarugas Ah, agora ficou bonitinho, cara Ficou fofo Ficou fofo Ficou fofo, cara Ah, não Isso aqui ficou muito legal Sério, sério, sério Quem dizer que minha tartaruga ficou feia Eu vou dar uns tapas Vou dar uns tapas Porque isso aqui ficou Ai, caraca Tá travando tudo Ai eu não dou tempo de terminar Por quê? Porque o Minecraft resolveu travar O momento que eu estou fazendo a tartaruga Cara, ficou muito legal isso aqui Na moral Na moral Deixa eu ver se eu consigo dar uns detalhes No casco Aqui Ok Ok Não ficou tão legal Mas vamos fingir que ficou Ok Calma, calma, calma Vamos ver se ficou legal isso aqui Vamos ver se ficou legal Era pra ser o casco da tartaruga Beleza Eu acho que ficou interessante isso daqui, velho Ficou legal Ai, para Ficou interessante, cara Na moral Não ficou nada legal comparado a minha Vou dar um poop Porque ficou fofinho até Ficou fofinho Tirando esses olhos Que parece que o cara tá tipo Parece que tá bem estranho Esse cara aqui Cara, isso aqui não é uma tartaruga Desculpa Eu acho que o cara não sabe O que é uma tartaruga E fez um rinoceronte Mentira Parece um jacaré isso daqui Fugiu do tema Não ficou legal, cara A minha ficou muito mais fofa Isso aqui Eu sinto lhes dizer Mas não é uma tartaruga Isso aqui tá parecendo Um bicho inexistente Na face da terra Não sei o que era pra ser isso daqui Eu juro pra vocês Foi complicado De saber o que é pra ser isso daqui É Essa tartaruga aqui Ficou ok Não vou dar um ok Assim Não ficou legal, cara Não ficou Não ficou muito legal isso daqui Não Era pra ser uma tartaruga isso daqui Porque eu acho que o cara fez as patas e foi embora Fez as patas e foi embora Vou dar um super pupi, né Beleza Deixa eu ver Deixa eu ler a plaquinha Donatello Ah, o Donatello, cara Que fofo Mas não ficou tão legal quanto a mim Então vou dar um pupi, cara Um pupi Acho que agora é a minha Não, não foi Não foi a minha Ok Deixa eu ver Cara, não tem nem gosto Não tem nada essa tartaruga É só as patas e uma bola aqui Não ficou legal essa tartaruga, não Vamos lá Deixa eu ver essa daqui Essa daqui Parece que são as tartarugas velhinhas, cara Ah, não ficou ruim Vou dar um ok Vou dar um ok Porque não ficou ruim, cara Não ficou ruim Ficou até bom Ficou até bom isso daqui Só que faltou casco, eu acho O casco tem que ser um pouquinho diferente Né Isso aqui não é um casco, tá bom É uma mochila que ele está levando Nunca vi um casco deformado, velho Mas pelo trabalho vou dar um pupi Né Isso aqui ele quis me imitar Quis me imitar Mas não conseguiu Não, ficou legal isso aqui Ficou muito simples, cara Mas pelo trabalho ficou bonito Dá pra entender que é uma tartaruga Ah, não Essa daqui, por favor Eu quero likes e mais likes Legendary Na moral Legendary De novo eu escrevi legendary, cara A minha ficou super legal Na moral Ficou super legal Nossa, ficou muito legal Essa cara aqui, cara Eu não sei fazer essas caras aqui Não sei fazer Vou dar um Um ok Um ok Só pra não perder ponto Isso aqui tá parecendo É... Bichinho de anime, cara Era do Pokémon Tá parecendo coisa do Pokémon Isso aqui Não ficou legal Não parece uma tartaruga Porque uma tartaruga Não é retangular, né Você tá de sacanagem E a minha Não ficou na porcaria Do... Ah, que raiva, cara Não ficou no... Nos tops lá Ah, mas ficou legal Fala sério O meu ficou legal, mano Ah, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Josefina Mas beleza, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like Desculpa pelo lag, galera Mas o Minecraft tá insuportável, cara Tá insuportável O lag no Minecraft Eu tô tentando gravar do jeito que eu posso pra vocês Por isso que eu não trouxe ainda Skywars E tá complicado de trazer coisas assim com PVP, beleza? Então, dê seu like, seu favorito Se inscreva no canal Que é muito importante E se você quiser receber mais vídeos, óbvio Clique aí em se inscrever Um beijão pra vocês e... Falou! Clique aí em se inscrever